Olá, colegas do Facebook em Fortaleza, porque hoje é sábado, eu estou aqui fazendo mais esse vídeo aqui sobre o trânsito de Fortaleza. Aqui nós estamos no bairro Luciano Cavalcante, esquina das ruas Almirante Maximiliano da Fonseca e Miguel Dias. Aqui, a Miguel Dias aqui, daqui para trás, aqui é a Miguel Dias e de lá vem a Maximiliano da Fonseca. O que acontece? Por conta das obras em Fortaleza, nós estamos tendo alguns desvios nas vias. E aqui se tornou mais um cruzamento extremamente perigoso em Fortaleza. Mais um cruzamento extremamente perigoso. Olha o trânsito aqui, olha o trânsito aqui como é movimentado, hoje é dia de sábado, vem os carros aqui na preferencial, eles têm que parar aqui, da vez aqui a secundária. Realmente existe uma sinalização, uma sinalização horizontal, existe a sinalização vertical, mas qual é o problema? Morreu aqui acidentalmente um motoqueiro, um policial da Polícia Militar do Ceará. o caminhão, o vadio aqui é preferencial, provavelmente ele vinha aqui na secundária e esse policial foi morto na hora. Mais um policial morto em acidente de trânsito, porque há um mês foi morto outro aqui na Paranatronidromais. O que é que acontece? A MC já veio aqui ao local e constatou que existe uma necessidade de colocar um semáforo. Olha aqui como é complicado o trânsito, olha aqui como é complicado. É complicado aqui, então, então aqui trânsito de caminhões, foi um caminhão semelhante a esse, provavelmente que matou o policial, está aqui caminhão de grande porte. Olha como o trânsito é complicado. Moral da história, falta um semáforo de urgência aqui neste local. E a minha denúncia, ela constitui neste aspecto, a prefeitura constatou já que o trânsito é grande no local, que as pessoas têm dificuldade aqui em cruzar, o movimento é muito grande. Os senhores olhem aqui, hoje é dia de sábado, está aí, um grande movimento dia de sábado. Só que a prioridade para os órgãos de trânsito de Fortaleza tem sido os fotossessores. Quando na realidade, senhores, a prioridade tem que ser sinalização e semáforos pela preservação da vida. Então, aqui eu faço mais um apelo ao prefeito de Fortaleza, que pare, pare de colocar fotos sensores nessa cidade e priorize a sinalização, priorize os semáforos em respeito à vida do cidadão. Então, está aqui um cruzamento muito perigoso, onde infelizmente vão acontecer outros acidentes, porque as pessoas têm dificuldade e o trânsito aqui está muito grande. Agora, senhores, imaginem isso aqui, dia útil, ao meio-dia ou à noite. Aqui é o caminho da Unifor, é o caminho do Fórum, é o caminho da Facete, é o caminho para Washington Soares, é o caminho para muitos pontos importantes aqui em Fortaleza, que traz o trânsito aqui da zona oeste de Fortaleza. Então, tem que haver prioridade para sinalização no trânsito, para semáforos, e não para fotos sensores. É este o nosso apelo. Peço o seu apoio aos meus amigos do Facebook, que, vendo esta matéria, curtam e compartilhem. Muito obrigado. Meu nome é Luiz Antônio e eu estou sempre por aqui.